Eu nem preciso dizer pra vocês que é hora de fábrica dos óculos por aqui. E eu já me apeguei a esse modelo, assim, ó, já é o meu novo objeto de desejo. O que vocês acham? Essa mulher é cada vez mais, ela tá mais compulsiva por óculos. Pois é, mas tu não acha que, eu vou te dizer até uma coisa. Pois sim, combinou contigo. Pode até ser compulsão, entendeu? Realmente, eu gosto de coisas novas, principalmente óculos. Mas tu não acha que é uma questão até de amor próprio, Gustavo? Claro, tem que ter amor próprio, né? Né? A gente tem que ter amor próprio. E até porque não faz muito tempo, não é? Que a maioria das mulheres, quando chegava num restaurante, ia ler um cardápio, ficava com vergonha de colocar os óculos pra ler. E hoje é impressionante como a gente coloca com orgulho, não é? Porque são tantos modelos, tantas cores, tantos estilos, que eles fazem parte da nossa, da nossa, da mensagem que nós queremos passar através do nosso visual. E eles são, assim, fundamentais na composição também do nosso estilo, né? Falou tudo. Falei tudo. Nem precisamos dizer mais nada. Então, assim, ó, gente, a gente sempre tem que procurar um óculos pra chamar de nosso, aquele assim, aquele queridinho, que a gente vai tirar da bolsa sem ter vergonha ou vai usar o dia inteiro, porque ele complementa o nosso estilo pessoal. E a fábrica dos óculos torna isso possível através das condições, que a gente consegue pagar até dez vezes, através de óculos que a gente encontra pra todos os bolsos, não é, Gustavo? Dos pontos. E marcas incríveis. Marcas incríveis, sim. Essa aqui é uma marca nova. É. Não é? Que... Lugan. Lugan. Tá. É nova na fábrica dos óculos, não é? Nova na fábrica dos óculos, aham. E a gente trouxe também, que já é nosso parceiro, o Uber, né? A gente tá há bastante tempo. Não, são muitos modelos incríveis. Esse aqui, ó, eu achei ele a coisa mais linda. Você vê que a gente já separou pra ela. Olha aqui, ó, esse aqui também é lindo. Já separou pra ti esse redondinho. Tu viu? Você é sempre uma segunda intenção. Como eu tô daciosa, Gustavo. Esse aqui também eu achei muito interessante. Olha que bonito. Tu vê que a gente chega, a gente já vai criando, assim, uma intimidade com os óculos que tu não precisa nem colocar pra saber que vai ficar bem, né? Eu vi que você tava botando ele na pontinha do nariz. Pois é, eu ia te perguntar isso, Gustavo. Porque muitas mulheres acham que até por uma questão, assim, ó, de ficar mais charmoso, de colocar mais na pontinha do nariz. Nem sempre dá certo. Me fala um pouquinho sobre isso. Assim, ó, quando a gente, quando a pessoa vai no médico, tá? E o médico, ele calcula, né? Sim. O grau, a distância corneamente. Normalmente o óculos se usa nessa posição que eu tô aqui. Tá. Se eu for colocar... Vou botar esse aqui pra eu poder... Ó, se eu for colocar ele aqui, essa distância da corne e da lente, ela muda. Então não adianta tu botar na pontinha do nariz pra acompanhar a tua sobrancelha, porque por um óculos grande, né? Então ele vai mudar o teu grau. Claro. Sabe? Aquela distância, ela modifica. O médico, ele... O médico, ele estudou anos, né? Pra calcular aquilo, pra fazer certinho. E aí, se tu põe na ponta do nariz, ele vai modificar o grau. E não vai dar um resultado que tu precisa. As posições vão mudar na hora da leitura. Claro. E ir pra longe também, né? Tu vai pegar mais distorção, tu vai... Né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu nem sei se é uma pergunta burra. Vamos lá. Me diz uma coisa, Gustavo. E se eu disser pro médico, na hora que eu estiver fazendo o meu exame, eu disser, eu quero usar aqui na pontinha. Daí, sim. Daí, ele pode calcular. Faz um novo cálculo. Porque o normal é essa distância aqui. Tá. Se botar aqui, já muda tudo. Não adianta bater perna. Não, não adianta bater perna. Aí muda tudo, né? Claro. Quando a gente faz a medição, eu posso até medir naquela posição ali. Só que ele não vai chegar, porque o médico, ele calculou aquela distânciazinha ali. Claro. Então, essa distância, ela começa lá no oftalmologista. Porque quando ele calcula o grau de perto, ele vai botar pra tirar o grau de perto, tu vai saber que mais ou menos 30, 35 centímetros é a leitura. E a partir daí, é longe, né? Então, se tu modificar... Então, não dá pra sair inventando, né? Não inventa moda aqui. E é pra isso que existem os técnicos em ótica, que nos orientam. E a gente tem que confiar no que eles estão dizendo. Porque no momento que, por exemplo, a fábrica dos óculos lhe fornece um óculos, ela quer que você tenha o melhor resultado com aquele óculos. Mas, afinal, é o trabalho de vocês, que está em jogo, não é? Nós queremos fazer isso aí. Então, a gente tem que seguir as orientações e os conselhos dessa equipe incrível. Mas, se você, assim, quiser porque quer colocar aqui, na pontinha, no nariz... Fala com o médico antes. Fala com o seu oftalmo antes, que ele vai receitar o grau certinho, a distância certinha, não é? Gustavo. Gustavo, muita novidade na loja. Bastante. Ainda continua o desconto metade da idade? Metade da idade, continua. Continua? Isso. Então, assim, ó. Você leva a sua carteira de identidade e a metade da sua idade vai ser o desconto que você vai ter em até 10 pagamentos. E não tenha vergonha de dizer idade. Se não ganha, desconto, né? É, porque quanto mais... Quanto mais idade, mais desconto ganha. A fábrica dos óculos é óbvio que é a preferida aqui do Feminíssima. Quando eu gravo estilo próprio também, eu sempre levo a fábrica dos óculos comigo, porque a confiança que a gente tem nos profissionais da fábrica dos óculos e no produto que a fábrica dos óculos entrega é imensurável. Viu? Isso aí. Enchi tua bola, mas não foi só pra encher a bola, porque realmente a gente pensa nisso e a gente tem a maior admiração pelo trabalho que a fábrica dos óculos faz, que é um trabalho honesto, franco, e a orientação deles é super correta. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant, mas se você não pode ir até lá, a fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho